Podemos começar? Fique de olho na sua aposta, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Lembrando, todos são bem-vindos ao Espaço da Sorte aqui em São Paulo. Bola rosa número 36, rosa 36. Na quina você ganha a partir de dois acertos, hein? Boa sorte! Bola azul, 45. Azul, 45. Na sequência da quina tem dupla cena. Bola laranja, 79. Laranja número 79. Foram sorteados três números, faltam dois. Calma, você ainda tem chances. Bola rosa, 76. Rosa número 76. E pode ser agora, hein? O quinto e último número da quina. Bola vermelha, 61. Bola vermelha número 61. Vamos conferir as cinco dezenas sorteadas no concurso 6.101 da quina. Confira comigo. 36, 45, 79, 76 e 61. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Sorteio da quina realizado, validado após a apuração. Todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.